Fica ligado porque tem novidade no Conexão, a prova da maçã do amor. Também tem muita bagunça com os games que você adora. Cadê a música de romance, não é? Nossa, amor, seu vó. Rola, bicho! E mais, tudo que tá rolando no nosso concurso milionário. Mais de 400 mil meninas já se inscreveram. Tá um sucesso, gente? Conexão! Próximo domingo, seis e meia da tarde, aqui na RedeTV. Conexão!